A lição nove é binário simples, fórmula de compasso dois por quatro, unidade de tempo a ser mínima, unidade de compasso a mínima. Tem o Fá sustenido. Você que está me vendo, não deixa de comentar, curtir e se inscrever. Agradecida. E, dois E, um E, dois E, um E, dois C.